O volume corrente que você vai ajustar no paciente de EPOC? 6ml por quilo de peso predito. QH, não é. QG, certo? 6ml por quilo de peso predito. Lembrando, sempre eu falo isso daqui quando eu falo de parâmetros ventilatórios. Você não ajusta o volume corrente do paciente pelo peso real, pelo peso predito. Se o paciente tem 1,80m ou... Desculpa, se o paciente tem 90kg ou o paciente tem 70kg, você não vai ajustar 6, pelo peso real. Não quer dizer que o paciente é obeso, que ele tem um pulmão maior. Você vai ajustar com o peso predito, que é em relação à altura. Pelo fórmula de peso predito, você coloca o volume corrente de 6ml por quilo de peso predito. Se for em PCV, você ajusta o delta de pressão e vai ter como resultado o volume corrente. Se for em VCV, você já ajusta o volume corrente. Tranquilo? Frequência respiratória. Pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, vai colocar aí de 8 a 12 iculsões por minuto. Você vai colocar uma frequência que não gera hiperissuração dinâmica, que não gera alto PIP, tendendo a ter uma relação em Z, de 1 para 4, 1 para 5. Mas depende do paciente, depende do caso concreto. Você vai olhar a monitorização gráfica e ver se não tem presença de alto PIP. Então, nesse gráfico que está apresentando aqui para vocês, o fluxo expiratório chega a zero e ele ainda tem um tempo de pausa expiratória. Então, esse paciente poderia até reduzir um pouco essa relação em Z, de 1 para 3,2. Esse paciente não é um paciente de PCV. Eu peguei um gráfico só para mostrar para vocês. Mas é isso que tem que ser avaliado, o gráfico. Lembra que eu falei no começo, um erro é achar que todo DPOC vai precisar fazer todos esses ajustes? Não, o paciente pode ter um DPOC leve. A causa da ventilação mecânica pode nem ser a doença pulmonar obstívida crônica e você está correndo ajustes. Ah, é DPOC, vamos deixar dessa forma. Aí vem a gasometria do paciente, está horrível a gasometria. Então, você vai ajustar de acordo com o caso concreto. No paciente com DPOC exacerbado, o objetivo é normalizar o pH e não o PACO2. Então, se você tem um PACO2 alto, mas o pH está normal, não tem que se aperrear no paciente DPOC. Se o paciente tem DPOC e está com o pH normal e o PACO2 alto, você tem, não tem que correr atrás e baixar esse PACO2. É do paciente. Ficou claro isso? Anote isso qualquer local, fique claro para você que não é correr atrás de um PACO2 normal do paciente com DPOC. Se o pH estiver normal, ok. Isso não só o DPOC, né? E é isso que você deve avaliar nessa frequência respiratória e na relação em Z. Aqui é um gráfico. Vamos falar um pouquinho sobre a monitorização gráfica. Gráfico de volume, tempo, pressão, tempo e fluxo. Desculpa, graço de volume, tempo, fluxo, tempo e pressão, tempo. Certo? Volume, fluxo e pressão. Volume ins, volume expiratório. Volume ins, volume expiratório. Fluxo inspiratório, fluxo expiratório. Abaixo da linha de base, no gráfico de fluxo, é fluxo expiratório. Acima da linha de base, é fluxo inspiratório. O volume corrente vai ser até chegar ao ponto máximo, volume ins e quando começa a cair, volume expiratório. A pressão, pressão durante a inspiração, se passar uma linha aqui, durante a inspiração, quando vai para expiração, a pressão é a pipe. É a pipe ajustada. Pressão expiratória. O que a gente observa nesses dois gráficos? Esse primeiro gráfico, a mecânica do paciente faz com que o fluxo expiratório chegue a zero, sem presença de hipersufração dinâmica. Aqui, o que acontece? Por ele ter uma constante de tempo maior, ele precisar de maior tempo para colocar o ar para fora, ele não consegue colocar todo o ar para fora. E aí, o volume corrente não tende a chegar a zero, o fluxo não vai chegar a zero no fluxo expiratório e você está tendo hipersufração dinâmica. Onde você vai observar? No gráfico de fluxo. É no gráfico de fluxo que você vai observar essa hipersufração dinâmica. O fluxo expiratório não chega a zero. Se der um zoom aqui, você vai ver que o fluxo expiratório não chega a zero. E aí, por isso que você tem que ajustar os parâmetros do ventilador para fazer que esse fluxo expiratório chegue a zero. Vamos colocar aqui no simulador para deixar isso claro. Eu botei um texto aqui gigantesco da diretriz brasileira de interação mecânica, mas vamos para o simulador. Fica mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, um paciente com doença pulmonar obstitiva crônica. Então, vamos botar primeiro o paciente normal. Paciente normal e vou dar um play. Um play no simulador, vou colocar um modo PCV. O objetivo não é discutir esses parâmetros, eu quero mostrar agora só a hipersufração. Vou falar rapidinho, mas tem frequência, delta de pressão, PIP, FO2, tempo expiratório, sensibilidade e o rise time, né? Pressão da velocidade de subida. Confirmar, iniciei a ventilação. Isso está um paciente normal. Então, pressão, fluxo incho, fluxo expiratório, ou a mecânica do paciente com paciência de 64,7, uma resistência de 10. E eu vou ajustar aqui o paciente. Vou colocar um paciente DPOC. Vou piorar muita resistência para ficar clara aí no gráfico e modifiquei o paciente. Está modificando ainda, ele vai modificar. Vou aumentar um pouco essa frequência para mostrar a hipersufração dinâmica. Pronto, agora está ficando claro aí. O que está acontecendo aqui? Com esse jazuste, delta de pressão de 15, uma frequência de 22, no paciente DPOC, o fluxo expiratório não chega em zero. O fluxo expiratório não está chegando em zero. O que está acontecendo? Hipersufração dinâmica. O paciente está cada vez não conseguindo colocar o volume expiratório todo para fora. Essa hipersufração dinâmica está gerando alto PIP com repercussão hemodinâmica para esse paciente. Podendo piorar a hemodinâmica e também piorar a mecânica ventilatória como todo, como troca gasosa, aumento do espaço morto e por aí vai. Então, é um ajuste simples da ventilação mecânica. Simples. Foi só a frequência aqui, que muitas vezes é esquecida. Coloca uma frequência mais alta. Acidose, aumenta essa frequência. Piora a mecânica do paciente. Vou dar um pré aqui com a frequência de 12. Olha o que aconteceu com a frequência de 12. Eu aumentei o tempo expiratório do paciente, porque reduzia a frequência e aí diminui a hipersufração dinâmica. Sempre, sempre realizar a monitorização. Poderia ajustar tempo expiratório para mexer nesses parâmetros? Poderia. E aí, não é objetivo. O objetivo é você saber no paciente DPOC, como qualquer outro, mas no DPOC acontece muito observar a hipersufração dinâmica e corrigir essa hipersufração dinâmica, aceitando pH até um pouco mais baixo. É melhor você aceitar uma acidose do que gerar uma alta PIP para esses pacientes, dos grafos que você deve avaliar. Então, aí é um texto da diretriz brasileira de ventilação mecânica. O que eu demonstrei no gráfico está escrito nesse texto. Tem que ter uma relação em Z, valores maiores, você deve ajustar os parâmetros para gerar essa relação em Z, deixando o tempo expiratório maior. São ajustes finos de frequência, fluxo expiratório se for VCV, tempo expiratório se for PCV. São esses ajustes que você deve fazer, fazer, fazer.